Prezados amigos, é um prazer participar do lançamento dessa segunda etapa do PAA África. Essa é uma história que começou há 10 anos, quando pela primeira vez a radicação da fome foi elevada à condição de prioridade pelo governo brasileiro. Escorado pelo compromisso político do então presidente Lula e com firme apoio de toda a sociedade brasileira manifestada através do Conceia, o Fome Zero apresentou um novo modelo para alcançar a segurança alimentar. Um modelo fundamentado no direito à alimentação, com uma visão integral para combater a fome, vinculando da proteção social à agricultura familiar. Nesse contexto, nasceram iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Bolsa Família. E em 2013, esses programas completam 10 anos de vitórias. Esse conjunto tornou possível traçar metas mais ousadas, como o proposto pelo atual governo Programa Brasil Sem Miséria. Os avanços brasileiros no combate à fome têm inspirado países diversos em todo o mundo. E o Brasil não se tem negado à responsabilidade de compartilhar suas experiências. O país tem sido um grande parceiro da FAO na cooperação Sul-Sul. E nesse esforço, o PAA surge como um verdadeiro embaixador da cooperação brasileira. Sua principal credencial é a capacidade de juntar a produção familiar com programas de acesso, contribuindo, assim, não só à segurança alimentar, mas também ao desenvolvimento local. Essa é uma agenda muito atual com o lançamento do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que estamos celebrando em 2014. A FAO reconhece, na agricultura familiar, um dos principais trunfos para a segurança alimentar mundial. A proposta do PAA é uma das formas de despertar esse potencial. A certeza que o PAA pode também gerar resultados positivos em outros países inspirou a criação do PAA África. Adaptado ao nosso continente irmão, o PAA África promove compras locais para alimentação escolar e outros mercados institucionais em cinco países africanos. Etiópia, Moçambique, Malawi, Níger e Senegal. Sua execução é resultado de uma parceria bem-sucedida entre o Brasil, Reino Unido, FAO, Programa Mundial da Alimentação, os governos dos países participantes e representantes da sociedade civil. Parceria que vem atraindo o interesse de potenciais aliados que, espero, possam unir-se direta ou indiretamente ao programa. Caros amigos, o PAA África parte em janeiro para uma nova fase de consolidação. é o momento de aprofundar o diálogo político, de aprimorar e expandir as operações do programa e também de aprender como essa iniciativa pode melhorar a vida de pessoas em situação de segurança alimentar e pobreza extrema. A FAO reafirma seu compromisso com esse esforço. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Obrigado.